Sabe aquele dia ou aquela fase da vida que parece que tudo virou de cabeça pra baixo? Tudo dando errado, as coisas não fluem, você passa por uma situação e passa por outra, enfim. Sabe quando você chega pra trabalhar e você perde o emprego? Chega em casa, o seu cônjuge, né, marido ou esposa, ou seu namorado ou namorada pede um tempo e aí você começa a viver uma sequência de coisas ruins? Hoje nós vamos falar sobre os 5 sinais que mostram pra você que você tá seguindo um caminho errado na sua vida. Ou seja, o caminho que você não nasceu pra trilhar. Vamos falar mais sobre isso hoje e além disso, né, vou te dar dicas pra você entender o que é que você faz se você observar que você realmente tá no caminho errado. Então vem comigo que hoje vai ser demais! Muitas vezes, na verdade assim, quase todas as vezes, eu não vou dizer que todas, que pode ser que eu não tenha entendido bem o propósito no momento, mas pra mim e pra muitos dos meus clientes e consultantes, eu sempre percebia que esses momentos que pareciam ser verdadeiras maldições na nossa vida, momentos em que parece que tudo tava dando errado, chega no emprego, né, eu me lembro de uma história de uma terapeuta, inclusive, que ela engravidou, foi sem querer, a gravidez, inclusive ela até tinha pensado, né, em ter filhos e tal, mas tava naquela, tenho, não tenho, aí conseguiu um emprego bacana, tava super bem, tava alinhada, tava feliz, engravidou, e aí saiu de licença, quando ela voltou, ela foi demitida, e aí ela não sabia o que fazer da vida, ela tava começando a estudar um pouquinho esse caminho do autoconhecimento, das terapias holísticas, e ela resolveu então, já que ela tinha sido demitida, se dedicar mais a isso e talvez virar terapeuta, e hoje ela é uma das maiores terapeutas aqui dos nossos treinamentos. Então, muitas vezes, a gente se depara com essas situações e parece que o mundo tá caindo, tá desabando sobre a nossa cabeça, parece que tudo tá dando errado, parece que eu não vou conseguir dar conta, parece que tudo tá de ponta cabeça mesmo. Mas, na verdade, essas são as maiores bênçãos da sua vida. Mas como fazer pra enxergar tudo como uma bênção? Antes de eu te falar sobre isso, eu vou te falar dos 5 sinais que te mostram muitas vezes, ou que o universo já tá te mostrando há tempos que você tá trilhando um caminho errado, que esse caminho não é pra você, mas você tá ali batendo cabeça, insistindo, achando que sim, esse é o meu caminho. E o primeiro deles, o primeiro sinal é você não conseguir criar uma imagem do seu futuro. Você não consegue se projetar, você não consegue se ver, porque hoje o seu momento tá tão confuso, você tá tão distante do que é essencial pra você, que você tem dificuldade de se ver lá na frente, você tem dificuldade de entender o seu futuro. Você não consegue. Se eu perguntar pra você agora, ah, como você se vê daqui 5, daqui 10 anos? Muitos não sabem. E muitos que não sabem, não sabem porque não estão alinhados com o seu propósito de vida, com aquilo que vieram fazer nesse mundo. Já outros são confusos por causa de desalinhamento mesmo, né? Não estão alinhados, não estão entendendo a sua realidade atual, não estão vivendo coisas que gostariam de viver, e outras pessoas estão completamente perdidas. Não sabem pra onde ir, não sabem o que fazer. Então um dos primeiros sinais pra você parar tudo e observar é quando você não consegue se ver no futuro. Será que realmente o não se ver no futuro é porque você tá confuso mesmo, tá desalinhado, desequilibrado em alguns pontos, ou é porque você tá tão desalinhado de você, da sua essência, do seu propósito, que você não consegue ver como você vai ser ou como vai ser a sua vida lá na frente. Pare e pensa aí, reflete comigo. Sinal 2 é você não expandir, você não sair do lugar, que é aquela velha desculpa que a gente diz. Ah, não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Ah, não dá. Não tem condição. Será que não tem tempo, não tem condição, não dá, não pode? Só porque você não tem tempo ou porque você tá desalinhado mesmo? Tá indo pelo caminho errado? E aí você não fica disponível pra você, você não fica disponível pra sua vida. E agora a gente vai mais fundo nessa reflexão que é algo que eu me liguei, que eu me lembrei agora, que nem tá no meu roteiro aqui, que eu fico dando umas espiadas pra ver se eu não esqueço de nada. Quando você, muitas vezes, tá cuidando da vida de todo mundo, tá cuidando da sua família, tá envolvido nas coisas que não são suas integralmente, isso também não tá indicando que você tá indo por um caminho que não é pra você? Porque você quer agradar todo mundo, você quer fazer tudo pra todo mundo, que você esquece de olhar pra o que você mais ama, pra aquilo que você deveria estar se dedicando nesse momento. Afinal, eu sou aquela pessoa que prego. Não, pregar é coisa de determinista, né? Eu prezo muito por olhar as oportunidades que chegam até mim, ouvir os conselhos das pessoas, mas aprender a filtrar. Nem tudo que todo mundo fala pra mim serve pra mim. Porque nem todo mundo tá na minha pele, nem todo mundo sabe o que eu tô vivendo, nem todo mundo sabe da minha alma. As pessoas, às vezes, não sabem me dar um conselho pra minha vida de hoje, pra Kátia Abazã de hoje, imagina pra alma da Kátia. É muito difícil. E às vezes isso requer que você saia fora da caixa, que você pense fora da caixa, que você saia um pouco desses padrões que você sempre se envolveu. E quando nós falamos disso, nós falamos também de família, do quanto a família muitas vezes interfere, mas não de forma positiva, de forma negativa, infelizmente. Porque eles são pessoas que viveram uma realidade que nem sempre cabe pra sua realidade. Vamos pensar nos nossos pais, né? Que são pessoas que nasceram numa década, nasceram num período em que a vida era muito diferente de hoje. Será que eles são os nossos melhores conselheiros? Alguns pais são. E a gente tem que aprender a honrar, a ouvir e a respeitar a opinião deles. Sim, isso sim. Mas isso não quer dizer, se você já é adulto e bem crescidinho, que você tem que fazer tudo o que os seus pais te falam. Tem coisas que pra eles, pra época deles, pro momento deles... É assim ó, uma pessoa hoje de 40 anos, pra ouvir uma pessoa de 80 anos, pensa bem, será que ela consegue te dar conselhos reais? Será que ela tem acesso à mesma tecnologia que você teve? Entende o ponto? Você tem que ouvir, você tem que honrar e respeitar. Respeitar é saber ouvir, mas nem tudo a gente vai acatar. A gente tem que saber filtrar. Nossos pais, nossos avós são pessoas lindas, são pessoas incríveis, são maiores do que nós. Vieram antes, desbravaram muita coisa, que nós talvez não teríamos energia, disposição e o amor que eles tiveram por nós. Nós talvez não teríamos por eles, tanto quanto eles têm por nós. Porém, eu tenho que saber que uma das minhas missões aqui é também levar novos padrões e uma nova realidade pra dentro do meu sistema familiar. E não é manter o padrão retrógrado ou o padrão velho, que já tá cansado, e carregar isso na minha vida, carregar esse peso pra mim. Eu não preciso seguir tudo que a minha família me fala, mas eu posso honrar, respeitar, ouvir, acolher, mas seguir um novo destino, um novo caminho. O novo também é importante. E não só seguir velhos padrões, tá? Então, expanda a sua mente. Se abra pras oportunidades. Porque se você continuar seguindo velhos padrões, esse velho eu não é o mesmo eu que vai te ajudar a seguir o caminho que você nasceu pra seguir, tá? Sinal 3, só querer segurança. Eu quero me sentir seguro. Eu quero me sentir seguro porque eu tenho um salário, seguro porque eu tenho uma casa, seguro porque eu tenho um carro. Pera aí, para um pouco. Será que tudo isso te dá segurança? Esse emprego que você tem hoje, quem diz? Ou quem te diz que amanhã você não pode perder esse emprego? Que segurança é essa? Ai, eu vou ficar aqui porque aqui é seguro. Aqui é o meu lugar, aqui eu tenho segurança. Nem sempre. Observa se a segurança não é uma forma de você burlar os seus desejos e os seus sonhos. É a maneira pela qual muitas vezes a gente se sabota em atingir objetivos melhores e maiores pra nossa vida. Então, querer segurança muitas vezes indica que você tá indo no caminho errado. Não é a segurança que vai fazer você ser feliz. E sim, o contrário disso. Eu sou feliz porque eu sou seguro de mim. E não porque as coisas lá fora me dão segurança. Eu confio em mim. É você buscar esse caminho da autoconfiança. De se sentir seguro na caminhada que você tá trilhando. Não são as coisas que te rodeiam que te trazem isso. E sim, você precisa se conectar com isso. Você precisa ser feliz com você. Você precisa fazer as escolhas baseadas no que você pensa, sente e a realidade que você quer atrair. É a sua mente e são as suas crenças que ditam a sua realidade e os seus resultados. Se você acredita que você precisa ter aquele emprego seguro pra ter segurança, um dia ele pode acabar. Um dia esse conforto, essa segurança pode não existir mais. Porque você precisa aprender a ser seguro com você. Confiar em você. E não no que tá fora. E sim no que tá dentro. Sinal 4 é você se esforçar demais e não ter resultado. Será que o excesso de esforço já não tá dizendo há muito tempo pra você que é sinal de alerta? Muitas e muitas vezes a gente tem a mania de insistir, de persistir, de querer ser determinado, de querer ser forte. Aí eu digo, grandes coisas. Desculpa a expressão. Expressão grandes bosta. Isso não vai te levar em lugar nenhum. O nosso desafio é justamente romper essa barreira de ter que fazer muito esforço pra ter resultado. Primeiro, antes de tudo, de achar que isso é um sinal de que você tá no caminho errado, é você observar se você não tem a crença limitante de que você tem que trabalhar muito pra ter resultado. E se você tem essa crença, você precisa limpar isso. Tem outros vídeos aqui que eu ensino sobre limpar essas crenças limitantes que a gente tem. Então observa. Kátia, eu cresci dentro de uma família que acredita sempre que tem que trabalhar muito pra ter resultado. Ok, daí você tem que limpar essa crença pra então entender depois se você tá no caminho errado. Mas se você já vem limpando essa crença, ou se você já trabalhou isso internamente e continua vibrando nisso, para tudo, silencia e observa. Será que esse excesso de esforço não é porque eu tô seguindo um caminho que não é pra mim? E quando eu falo de seguir um caminho que não é pra mim, não tô falando só da profissão. Esse relacionamento que você dá tudo de si e você não tem retorno nesse relacionamento, será que esse relacionamento é pra você? Será que essa pessoa é a pessoa ideal? Mas você tá tão acostumada, tá ali, confortável com essa realidade que muitas vezes você não quer encerrar o ciclo. Só que a vida já tá te avisando. Ei, encerra o ciclo. Ei, deu, acabou. Mas daí você tem que esperar o universo te fazer isso de forma mais dolorida. Eu não tô dizendo que é pra você acabar com o seu relacionamento, eu tô dizendo pra você ser um observador. Observa, começa a ficar atento. Porque a gente sabe, internamente a gente sempre sabe quando as coisas precisam mudar. Só que a gente não tem força pra mudar. E é pra isso e por isso que eu quero aproveitar esse momento pra te convidar pro meu curso online gratuito que vai ter na semana que vem. Encontre um novo rumo pra sua vida. Nesse treinamento online eu vou justamente te ajudar a limpar essas crenças limitantes, a você se sentir confiante, vencer seus maiores medos pra então você ter a vida que você merece. Aqui embaixo eu deixei um link na descrição pra você se inscrever se você quiser participar. Eu não prometo que vai ter reprise, então é importante que você se inscreva pra estar comigo ao vivo, tá? Então, quando você tá forçando muito a barra, algo pode estar errado. Quando a gente fala financeiramente, por exemplo, eu me esforço tanto e eu não tenho dinheiro. Como é que você cuida do seu dinheiro? Como é que você olha pro seu dinheiro? Entende? Será que o excesso de esforço não tá dizendo que você precisa olhar pra isso, observar, sentir, perceber pra encerrar ciclos e começar a construir uma nova realidade? E profissionalmente nem se fala, né? Porque às vezes você tá ali no emprego seguro achando que tá tudo certo e na verdade você tá infeliz, você tá insatisfeito e continua insistindo numa coisa que não é pra você. Acabou, já deu. Vai procurar novas possibilidades. Vai se abrir pelo menos pra novas possibilidades. Que aí o universo faz todo o resto. O primeiro passo eu acho que é se abrir mesmo, sabe? Pra depois permitir que as coisas aconteçam. E o quinto sinal é justamente você não se abrir pro novo. Não deixar o novo vir. É você ficar ali, fechado no mundinho. Sabe aqueles cavalos que usam viseiras, assim, que não podem olhar pros lados? Às vezes a gente é assim na vida. Eu não quero nem ver o que tá ao meu redor. Eu quero ficar aqui. Tá muito bom aqui. Só que se você não desconstruir o seu velho eu, você nunca vai construir um novo eu e uma nova realidade. Você precisa tirar as viseiras e olhar ao redor. Meu Deus, o mundo acontece assim? O mundo lá fora tá esperando por você. O universo tem milhões de possibilidades pra te trazer. Mas você não pode ficar confinado dentro de uma realidade que você acredita que é só isso e pronto. A vida tem muito mais pra te dar. A vida tem muito mais pra te oferecer. Mas você tem que se abrir pra isso. E quando você não tá aberto a isso, normalmente você tá confinado, preso, porque tá no caminho errado. Não é o seu caminho. Não é o caminho da sua missão. Não é o caminho do seu propósito. Então observa desses cinco sinais se pelo menos um deles não tá atrapalhando o seu propósito, a sua missão, a sua visão de vida, o rumo que você tá dando pra sua vida. E é muito importante que nesse evento da semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. E então, não sei em que dia você vai ver esse vídeo, pode ser que esse evento esteja no ar, pode ser que não esteja, que você veja esse vídeo depois. Mas a minha proposta nem é falar só pra terapeutas. E nem vai ser focado em falar pra terapeutas. Vai ser pra todo mundo, porque em algum nível, em algum momento, a gente se sente desencontrado na vida. E parece que uma avalanche cai sobre a nossa cabeça. E como é que eu saio disso? E como é que eu mudo a minha realidade? Eu quero te ajudar pra que você tenha força pra entender qual é o próximo passo e o que você tem que fazer da sua vida agora. Pra que você não espere que as piores coisas aconteçam, pra então você tomar uma atitude e mudar de vida. Combinado? Então não deixe que esses cinco sinais venham, porque por enquanto, se você tiver um ou dois, você tem tempo de mudar sem dor. Se você já tá vivendo cinco sinais, pelo amor de Deus, para tudo. Sinal de alerta, sinal vermelho. Você precisa fazer algo a respeito. E é pra isso e por isso que a gente criou esse curso online, pra te ajudar, ok? E pra finalizar, como fazer pra, então, confiar no meu futuro, confiar em mim, confiar que eu posso fazer algo a respeito? Caso eu perceba que eu tô com cinco sinais, né? Sinal de alerta. Primeira coisa, você precisa parar tudo pra se ouvir. Ocupar o seu lugar. A primeira coisa mais importante que eu fiz na vida pra entender quando eu tinha que mudar algo, que era algo muito difícil pra mim transformar, que era eu deixar de ser professora, por exemplo. Eu já tinha uma carreira organizada, eu já tinha um planejamento de vida profissional, eu tava fazendo pedagogia, eu já tinha tudo alinhado. Eu ia ser diretora de escola, eu tinha uma pessoa dentro da Secretaria de Educação já alinhando o meu futuro, me organizando, eu sabia que eu ia ser professora, que eu ia fazer concurso, tava tudo certo. E de repente eu entendi que não era esse o meu caminho. Eu tinha que ser terapeuta, terapeuta, gente. As pessoas nem sabiam o que era isso. Ninguém sabia o que era reiki na época que eu comecei, há 14 anos atrás. Não foi fácil. Mas o que eu fiz foi ouvir tudo o que tava lá fora, mas sentir com o meu coração o que eu tinha que fazer. Então você precisa exercitar o músculo do se ouvir, do cuidar de você, do se olhar. Parar tudo pra perceber o que realmente tá acontecendo, ao invés de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E outra coisa muito poderosa que eu aprendi, dica final pra gente encerrar esse vídeo, foi ocupar o meu lugar dentro do meu sistema familiar, da minha família. Hoje, eu sou filha dos meus pais, eu não sou mãe e pai dos meus pais. Hoje, eu honro e eu agradeço todos que vieram antes. E eu faço esse exercício todos os dias, imaginando o meu pai, a minha mãe, um de cada lado, me conectando com a força deles, pra então eu poder fluir na minha vida. E eu falo muito sobre esse exercício aqui no meu canal, em outros vídeos também eu falo disso. Ocupar o seu lugar, o seu lugar de pequeno diante da sua família, pra você ser grande na vida. No sentido de eu me colocar no meu lugar de filho, quando eu tô em casa com meu marido, com a minha esposa, ser marido, ser esposa, não querer ser pai e mãe do meu cônjuge. Quando eu sou mãe de um filho, ser mãe, não querer ser pai e mãe, e tomar conta de tudo sozinha. Estar disponível, ou ao menos, se o pai do seu filho, a mãe do seu filho não está presente hoje, pelo menos deixar que ele ocupe o seu lugar, eu ocupo o meu lugar, eu sou quem eu tenho que ser. Se hoje eu sou empregado, eu sou colaborador de uma empresa, eu quero ser colaborador. Eu quero fazer o meu papel bem feito, pra que então eu possa migrar e construir um futuro melhor pra mim. Porque se hoje eu atropelo tudo, eu quero ser tudo ao mesmo tempo, e eu não sou nada, eu não construo nada na vida. E aí eu fico mais perdido e desencontrado ainda. Então esse também é um exercício, uma prática poderosa, pra você se alinhar com quem você é, e com quem você vai ser daqui pra frente. Tá bom? Um beijo no coração, amo você, não deixa de se inscrever, pega o link aqui, já se inscreve, que esse evento vai ser incrível, vai transformar a sua vida, tenho certeza disso. Tchau, tchau.